Pela primeira vez aqui no Hora Certa, sua tour Sul América Investimentos, uma empresa do grupo Sul América, mais de 100 anos no mercado. 105 anos, 105 anos no mercado garantindo a sua saúde, a saúde da sua família, o seu seguro de vida, a sua casa, o seu carro e agora vai cuidar também do seu dinheiro através da Sul América Investimentos. Com um produto chamado, Ronaldo, Poupa Invest. Como é que funciona esse produto especialmente para você? É um produto de renda fixa, conservador, que aplica basicamente em títulos públicos e rende 20% mais do que a poupança. E além disso, permite que você participe de quatro sorteios mensais, ou seja, um sorteio por semana. E esse sorteio é de cinco vezes o valor que você aplica conosco. Então, por exemplo, você aplicou mil reais no Poupa Invest, você vai estar concorrendo toda semana a um sorteio de cinco mil reais pela Loteria Federal. Se você for assim muito sortudo, vai ganhar? Pode ganhar 20 mil reais se você aplicou apenas mil reais, rendendo 20% acima da poupança em títulos públicos. Portanto, com garantia e a Sul América. Mas qual que é a mágica? 20% acima da poupança, Ronaldo? A mágica é Grupo Sul América, esse você conhece. Então não é mágica, é o Grupo Sul América. É isso aí. É a garantia do Grupo Sul América. É a garantia do Grupo Sul América. Aplicamos só em títulos públicos, é conservador, é tranquilo e garantido. É o Poupa Invest. Você quer saber mais? Então você vai ligar 24 horas por dia, totalmente grátis. 0800... 0800... 10... 12... 21... Ou ainda pela internet. Pela internet no www.sulinvest.com.br. Sul América Investimentos. E um detalhe, Sul América Investimentos, esse nome rende uma vida melhor para você. Vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.